Eu vou, é, mano, nela é meio complicado, mano, tá viajando, irmão, eu não sei qual é a rua, acho que é essa aqui, é essa aqui, não, nessa aqui não, mas eu entrei na contramão, é tudo igual as ruas, porra, nem brinca, velho, a rua é essa aqui, velho, é igual, não, não manda mensagem não, motaboy, já tá fazendo merda, velho, o agulho tá arriscado cair, velho, tranca o carro, não adianta trancar não, irmãozinho, vou trancar como, velho, drop rasga, vou mostrar pra vocês, mano, tem uma porra de um cara grudado atrás de mim, tem um uno bombado atrás de mim, A rua é essa aqui, mano, é, mas não, vaga que é bom, eu posso parar aqui, né, vou parar aqui mesmo, frente é a doideira aqui da portaria do cara, mas aí os caras vão ficar mó estranhos, né, mano? Ah, mano, que porra é essa? O cara encostou aqui, é melhor ter um cara desconfiando do que um cara quer roubar esse carro, né? É, se o carro for roubar, tá no seguro, né, é foda, vou parar aqui, ah, que porra é essa? Ele, pai, ele tava no sinal, para não, amor, porra, meu irmão, ele parou junto com a gente, ele ligou o pisca-alerta, sai daqui, vai, não vai parar não, Não, depois você mostra no ins do carro, segura aqui, amor, só para o doido, mano, o cara tava na nossa frente, a gente parou, o cara parou também, fodeu, ele ligou o pisca-alerta, ligou o pisca-alerta, ai, fodeu, rapaziada, ao vivo, não, você não vai para lugar nenhum, você não vai parar esse carro, Ah, mano, você tá louco? Tá brincando comigo, irmão? Pô, eu vi ser roubado em frente de casa, hein? É, de foder, é, foda, né, mano? Ele saiu de lá? E tal, o que que ele fez, irmão? Porra, onde que eu posso encostar aqui a saudade? Amor, você não vai para lugar nenhum, vai naquela farmácia que a gente foi, que é 24 horas, para lá, Então, é que eu tô querendo passar num lugar que não, será que vale eu tomar a multa? Que eu tô no meu dia de rodízio, velho, porra, meu irmão, não vai valer eu tomar a multa, né, velho, não vale, mano, porra, mas aqui é tranquilo, mano, tranquilo, o cara parou e não só fez do nada, porra, meu irmão, vai para a delegacia, vou de G5, né, arrombado, eu vou para a delegacia de G5, né, mano, para eu tomar no meu rego mesmo, né, velho, eu quero mostrar o carro Vou para vocês, mano, vou para a delegacia de G5, né, mano, aqui, ó, vocês terem ideia, não dá para ver, ó, só para vocês entenderem aqui o bagulho, velho, trancar o carro, ó, tá ligado, ó, o vidro, abriu o vidro, olha a diferença, mano, olha isso aqui, olha o quão escuro é isso aqui, velho, tá ligado? É muito escuro, irmão, tá louco, velho, melhor lugar vazio, na realidade, não, eu preferi um lugar que tivesse, eu preferi um lugar que tivesse gente, tá ligado? Tá com o G5 no dianteiro, não, aqui na frente, não, só atrás, vocês não devem estar vendo porra nenhuma, mas dá para vocês ouvirem o barulho do carro, mano? Não sei se dá para vocês ouvirem o barulho do carro, né, mano? Porra, aí é foda, eu vou naquela rua ali Não dá nada Porra, eu podia parar aqui, né, mano, que deve estar, aqui também não deve estar legal, se eu parar em frente a loja de roupa, mano, foda-se, né, velho? Não dá, tem dinheiro Não vou parar, tem o quê? Não dá para você entrar ali, não, velho Porra, mãe, qual é a necessidade disso aqui, velho? Vai no posto? Ah, no posto é meio merda também, não? Aqui eu acho que é bom Amor, tá vazio Mas eu não queria Tem gente ali, ó Mas a ideia não é ter gente, eu vou parar, os outros vão ficar me olhando? Não pode, então Cheguei, fala aí, Rogerzeira, como é que você tá, mano? Faz uma lojinha, vocês são doentes mesmo, né, mas vocês estão sem mãe, né, velho? Olha o que vocês estão falando, só para em sinal também, não aguento mais Vagabundo brica de G6, mano, como assim, mano? Como assim, gente enviando solicitação para participar da live? Eles estão enviando para entrar na... entrar a cara deles aqui, entendeu? Junto com você Não aceita não, pelo amor de Deus, vai que o cara tá com a roupa Ué, vai mudar o quê? Quer bater uma banheira? É, não sei, tá na... Ah, caralho Salve, galera O Clibs do Gabi Peixes chegou no Facebook Galera, eu vou parar aqui, bom Vou parar aqui, foda-se Seja o que Deus quiser Tem um maluco andando ali na frente Eu vou ficar aqui, tá? Não, cadê meu bagulho de... Perdi? O quê? Minha redinha? Que redinha? Minha máscara Ih, caralho, fodeu O que é isso? Sei lá, porra O que está acontecendo? Aqui, ó O bagulho começou a pitar, velho Do nada, velho Ah, porque eu saí com o carro... Me marcha Ih, chato, seja o que Deus quiser Vou descer o banco um pouquinho Ai, quebrei meu braço Puta aqui, pariu Cadê a Five, mano? Ah, vocês devem estar maluco mesmo Ai Desci aqui, velho Pega a visão Ah, tem um cara loucão vindo aqui, ó Vocês que não estão vendo Agora vocês estão vendo, né, mano? Porra, eu vou parar em outro lugar, chato Aqui não está legal, não Tem um cara ali para trás, ó O aerofole Amor Coisa o aerofole, hein? Ó Mano, a placa vai vazar, foda-se Tá ligado? Não vai mudar nada, vocês saberem da placa Vocês viram? Faz de novo o bagulho aí, velho Faz de novo Ó Vocês viram aí? Não tem nada de especial no carro Quer dizer, tem um carro Só que ali à noite ele está muito escuro, mano E eu estou na cara do enquadro O pior é que está suave, velho Aonde? E é ruim isso? Claro que é Porra, eu vou para outro lugar Deixa eu ir para outro lugar A banda A Fernanda vai comer meu cu Segura aqui Daqui Segura aqui Mano, é um cara andando na rua, velho E daí? É um cara? Ele está andando no meio da rua Esse cara é louco Tem calçada, ele está na rua Qual a luz é melhor ou é pior? Deixa assim, ó É melhor? Mas aí é na minha vista Tá ligado? Mano, parou um cara atrás de mim Aí, viu? Que isso, irmão? Ele está andando atrás da gente, ó O primeiro foi aquele cara lá Do outro lado da rua, lá Ele tinha parado na nossa frente Aí parou esse aqui atrás Desfilando Mano, o cara... Amor, vai! Sei lá, para onde você vai Tá maluco, irmão? Vai brincando comigo, brother? Tá louco? Bate no cara Não sei dar porra Porra, meu irmão Tá acontecendo um bagulho Mais esquisito Muito estranho, velho O cara parou nas nossas costas Vindo lá Mano, eu não consigo sair com o carro, velho Que isso, irmão? Tá melhor com a luz ou sem, ó, guys, ó Vou apagar para vocês verem Acho que com, né? Não dá para ver nada Sim Estão ouvindo aí? Vocês estão conseguindo ouvir o barulho do motor, velho? Abre a janela para ouvir Do motor? Eu vou abrir um pouquinho E vou acelerar para vocês verem como é que é Você segura o carro Vai dar merda Não sei se eu te esperava de falar que está Sim Tomou o buracão Caralho Eu acho que tem o seu vento para ele Puta que pariu, velho Tomou uma Tomou duas Nossa, você não está no meu nome ainda? Tomou outra Puta Vem, eu vou desligar então Que eles falam que fica melhor sem Sem é melhor, velho? É Vocês ouviram só o vento, né? Não, é Você botou o bagulho lá fora? Não, né, amor? Mas entrou mais Não, deu para ouvir o... Acho que deu Acho que deu Não, dá para ouvir mesmo o bagulho, velho? Nossa, eu queria muito Até que eu não vou salvar Porque apareceu a placa do carro Apareceu um monte de bagulho, mano É, não salvou Mas eu queria muito salvar Eita, não Acho que era a polícia Não, não, não Você nem sabe se tinha radar lá Tinha um radar ali Eu acho que eu tomei uma, mano A multa vem, mano Eu queria parar no lugar da hora, velho Eu queria muito parar no lugar da hora, velho Muito parar no lugar da hora, velho Um carro atrás Amor, eu não faço ideia para onde eu estou indo Eu vou dobrar nessa direita aí Onde esse cara dobrou, velho Acelera Mano, você passar no buraco com esse pneu aqui Eu quebo o carro, velho Vocês são loucos, velho Aqui o carro é perfil baixo, mano Só tem gente aleatória andando na rua Olha isso, mano Ah, não dá nem para ver, mano Sozinho, lenda, velho Uma hora da manhã, tá ligado? Uma da manhã, meus irmãos Os caras andando na rua, sabe? Não dá nem para entrar, não, velho O Clibes do Gabi Peixes chegou no Facebook Segue nós lá Link na descrição Eu quero saber para onde eu fui Que eu nem sei, mano Eu não sei voltar em casa, tá ligado? Eu não sei não É para cá, mano É, é para cá Eu sei que essa rua aqui Chega lá de alguma maneira Puta que pariu, velho Carro de papel Entra no estacionamento Mano, eu quero parar no lugar para vocês Que dê para fazer o bagulho da hora, tá ligado? Só que tipo assim, mano É... Tem muito lugar aqui, mano Que eu não sei se é legal fazer isso, não Você pode ver, aqui tem um monte de carro parado na rua Tal, suave Mas, porra, mano Aqui é o curso de inglês? Não Não Aqui eu acho que é de boa Não, não é de boa Não tem nada de boa aqui, não, mano Não? Não, não tem nada de bom aqui, não Nada de bom mesmo, velho De bom? É ruim que tenha alguma coisa de bom De bom, eu vou encostar aqui Ah, tem um cara vigia ali, ó Sentadinho Se acontecer alguma coisa, ele apita Ah, ele apita o quê? Ele vai tacar uma pita no bandido? É, ué Vou parar aqui, velho Ele tá ali, sentadinho Vou parar aqui Cadê o meu masquinho? Tá comigo Acho que aqui eu consigo mostrar para você, velho Mais ou menos Bem mais ou menos, na real, velho Parar no estacionamento Parar no quê? Ingrid e Viô, meu estrela Vocês estão de caô, né, velho Deixa eu ver se eu consigo fazer a boa Tá vindo um cara ali, velho Ai Acho que aqui tá bom Deixa eu ver se tá vindo ninguém Não tá vindo ninguém, ó Tá vindo um carro, calma aí Tenho mó vergonhinha de fazer esses bagulhos, tá ligado? Tá, cacu de apito Vou assistir assaltar Como você ia assistir assaltar, mano? Vou assistir assaltar o quê? Ó Carro suave, tá ligado? Não sei se vocês já tinham visto É que fica muito escuro, né, velho Fica muito escuro, não fica, para vocês? Desse jeito? Ou não? Tem gente sentado ali O cara até levantou, mané Ó Caralho, eu quero saber que a RC morreu, mano Vocês são chatos pra caralho Vai lá e pede para vir ver o carro aqui, ó Porra Ô mano, o cu, velho Sabia de RC, morreu, velho Já tirei print da placa Vai mudar nada Você vai fazer o quê? Vai clonar meu veículo? Aí eu vou lá e troco a placa Vai mudar o quê? Você saber a placa do carro? Não muda nada É igual Caralho, da hora, né, velho? Só que o problema Tipo, a roda tá nova Com pincels, caralho, A4 É que não tá de dia, velho Luz do celular tá no máximo? Não, mas vocês estão conseguindo enxergar? É, pelo menos o barulho vocês conseguiram ouvir, né, mano? É meme, caralho? Ah, é meme Mano, mas o pneu, ele tá com um brilho esquisito, velho O pneu tá com um brilho esquisito, ó Tá meio manchadinho Eu não sei o que que é Aqui atrás tá minha G5, ó Não dá pra ver nada Vou botar minha mão, ó Vocês não veem nem reflexo Tipo, ó Vocês não conseguem nem me rever pelo espelho Pegou a visão? Ó Aumenta o gama e tira o modo gráfico Tá ligado? Vocês não conseguem nem ver o bagulho, velho Limpa a câmera do celular Calma aí Limpou aí Vê se melhorou Melhorou o povo nenhum Tá arriscado eu ter estragado mais ainda o bagulho Com certeza Tá arriscado eu ter estragado mais ainda o bagulho Pode saber, cuzão Gabi, 4x3 na sombra Mano, minha sombra tá aqui, velho Caralho, eu tô 4x3 mesmo Não, 4x3 eu não tô, não Dá um desconto aí, velho Dá um desconto aí, tá ligado? Você tá maluco, porra É, acho que deu pra mostrar tudo, velho O Caio saiu de lá, você acredita? Acredito Acredito pra caralho que eles saiam de lá Relatado, eu vou embora Foda-se o meu trabalho, eu vou embora É, é, é O dia que você pegar uma chuva com esse vídeo Você vai ver a bosta Não entendi Com que vídeo? Não entendi o que você tá falando Pegar chuva com que vídeo, mano? Onde é a hora fazer de dia, né? Pra vocês verem Mas de dia Bom rolê Pegar chuva com que vídeo Não entendi nada que você falou aí, irmãozinho Na realidade Na realidade, são os moradores de rua Que tão essas horas andando É É o morador de rua que tá andando, tá ligado? Meus lindos Acelera, Gabi Meus lindos, pra acelerar eu tenho que ir pra pista Tá ligado? Porra, eu não vou na pista Vai fazer eu ir lá na pista Pra acelerar, pra você ouvir Eu vou fazer merda com o carro Vai me induzir a fazer merda ainda Todo filho da mãe, você Caralho, meu irmão Só as brisas Bota um som Porra, mas botar som Vou comer bateria Salve, galera O clipe do Gabi O máximo que dá pra fazer É aquilo ali que eu fiz, tá ligado? Segue nós lá Link na descrição Não, menino nem a galera viu pelo Instagram, velho É um lagarney Menino nem a galera viu pelo Instagram Lagarney Vidro Mano, vocês já ouviram o bagulho, ó Eu vou lá, vou fazer a mesma volta Ah, tem um cara ali, ó E daí? Tá aberto esse bar aqui, não, né? Não Ó Vou fazer a mesma coisa que eu fiz Eu acho que eu peguei aquela pista lá Pega aquela pista que você pegou agora Já, você sabe? Mas aí você vai passar de novo no radar? Vai mudar o quê? Se eu já passei uma vez, vai mudar nada Claro que vai Você vai ter uma outra mudança Não, é uma só No mesmo radar? Então se você passar uma vez Você pode passar pra sempre dela rápido? Não, é uma mudança de dia só Que eu tô falando Ó, que chato Vou fazer a boa pra vocês aqui Porque isso é um hotel Em estacionamento Que porra De outra tela, né? Hotel aberto, hotel tá aberto Vou com essa ideia Gabi, tira da primeira pessoa Vem, segura aí Não vai mudar nada Vocês vão ouvir a mesma coisa Terceira pessoa Mas daí tu vai acelerar, né? Mas o hotel tá vermelho ali Eu acho que o radar é ali na frente É, se já passou Tá ligado? Esse desnível de rumo aqui Que é foda Tá ligado? É, é meio brilhoso Aí eu só essa acelerada Eu tremendo igual uma vara Só essa acelerada aqui Além de ser 100 reais de gasolina É uma multa Tá ligado? Só isso aqui É assim Eu tô tentando não tremer Mas tá difícil, viu? É doideira Freia nada Tá louco, meu irmão Só essa brincadeirinha aqui Já é um... E se a polícia escutar Fudeu, irmão Aí fudeu Vocês conseguem ouvir, não conseguem? Conseguem É, eles tão... Tá fechado Não, mas eles tão ouvindo Eles tão ouvindo Não, e agora eu fiz meado Pelo ronco do motor Nossa, eu fiz muita merda Por quê? Era pra você ter virado? Eu sei lá É o turnê onde a gente tá? Ah, não Eu vim nessa rua aqui Foi nessa rua? Foi nessa rua Não, pior que essas aceleradas Que eu dei aqui Já foi Mó combustível usada já O cara tava zoado ali Ele passou o som vermelho Ô, motoboy Ah, foi eu não Motoboy Mano, era um mó altar Esse maluco Tá louco Mano, o pior é que é muito gostoso Dirigir esse carro, velho Puta que parada A vontade é de acelerar Rasgar Sair varando Com tudo Só que, porra Não pode A gente arrepia, né A gente arrepia É foda, não é, velho Não, vambora Dá ali naquele jeito Dá ali naquele jeito Mas deu pra ver, né, mano Deu também pra fazer uma graça De qualquer maneira Mas parar em sinal Essa hora É porque tem multa, meus lindos Tipo, radar multa, tá ligado? Se eu não parar no sinal Eu tomo multa Pegou a visão? A gente tá na rua de casa Ah, tô na rua de casa Agora eu tô ligado É, se eu não parar no sinal Eu tomo multa Pegou a visão? Tipo, se tiver um radar em cima Ele me multa Não sei se vocês alcançaram Mais ou menos o que eu tô falando Entenderam o que eu expliquei Pra vocês agora Rainal em The Moment? Deixa eu ver Pegaram a visão, meus lindos? Deu pra mostrar, não deu? Então, eu vou colar em casa agora Tá ligado? Eu vou encerrar a live aqui No modelo Foi esses minutinhos Pra mostrar Se dá pra fazer alguma coisa de dia Dá pra gente fazer um passeio Fazer um negócio diferente Mas aí depende mais de vocês mesmo Tá ligado? E eu não sei se seria melhor fazer aqui Ou fazer no Face mesmo Tá ligado? Eu não sei como é que é a fita Entenderam? Salve, galera Tranquilidade? Pode ser então Eu vou abrir uma enquete de perguntas aí E... É nóis Beleza, meus lindos? Boa noite, viu? É nóis É nóis É nóis Vai abrir no UFC Não, não vou não Vamos juntos Tchau